Ah, de vídeo? Placa de vídeo? A minha também é uma... A minha também é essa aí. A minha é uma GTX, acho que é uma GTX. A minha é uma 1050, velha. Ô, Fernando, o teu processador é i3? Não, i7. Porra. Não tá jogando no PC porque é besta. Ele é ruim de qualquer jeito, não vai mudar nada. Marque aí, marque aí que eu tô olhando na sala no lugar que eu tô olhando. Lumber, vamos no Lumber aqui pra gente tentar viver um pouco. Caralho, vai marcar onde? Marque aí, Lumber, Lumber. Lumber ali, ó. Lumber. Tentar ficar vivo um pouco, ficar aqui na meiuca, morre logo, porra. Uma desgraça daí pra testar aqui os negócios. É, tem um ovo caindo aí, Lú. Pô, tô tentando cair longe da galera, mas tá difícil. É muita gente. Eu tô atrasado, como sempre, né? Caralho, não tem arma nessa porra. Não tem, não tem, não tem, não tem. Tá complicado. Tá complicado. Tô sem arma, pega no bagulho aqui mesmo. Arma nenhuma. E tem um cara vindo aqui ainda. Cara vindo aqui, ó. Tá tirando em mim. Tá tirando em mim. Tem um cara aqui, ó. Como é que eu ponho A mina no chão Como é que eu ponho Qual é o comando É tu 35 Tinha um cara atrás de mim Eu acho que tem arma lá em cima Vai se foder Vai dar merda Deu um susto Do cacete Tem um maluco aí Dois Sem colete Vai 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 Arrumei um Tem outro Revive aí Ah não é possível mano Ah mas tem um sim Sobre aí Vai sair na porta Boa Matou 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 Agora Agora eu achei arma Puta De nada Caralho É muita covardia Quem quer colete aí? Quer colete? Colete ou Eloy? Eu tô catando aqui Ah então tá Vocês fizeram o Recon Aham Então vamos em outro Você nem o que é Recon Mas tá ok Vamos lá Olha os cara Tava Tem 30 aqui na frente Entra aqui na frente Mas a minha arma era sinistra Era aquela grandona Deixa eu ver qual que é Que eu usei Stoner 63 É isso? Não Isso não é o nome da arma É Stoner 63 O nome da arma Caceta Tô com uma K47 Com mira Vem pra dar uma Vem pra dar uma Pra subir uma rápido Não sei o que que é Vem Vem o que que é O objetivo primário realizado O cara vim daí O cara vim daí Tem um maluco do lado de fora aqui Tá saindo Fugiu lá Pegou o carrinho e fugiu Certo ele Tem um maluco aqui em cima Tem um maluco em cima da casa Tô ligado Escutei Lendo Tá cheio de maluco aqui Tá cheio Tem parou Maluco ali dentro Embaixo? Em cima Tá cheio de maluco lá em cima Tem um no telhado E um de escudo Ah que eles vão descer? Bom Tem que meter o pico ali Ou vão pegar eles? Vamos bazar Será que eles vão descer? Acho que vão Eles tão se espalhando Eu não quero segurar eles ali Tá os três juntos Tá os três juntos Tá os caras não Tão vindo aí Tão vindo aí Acho que o nosso escudo É muito cagão Tem um ali com o Fernando Três cinco É corajoso Tá onde é Três cinco Em cima aqui Em cima Tem certeza que tem gente lá, cara? Não tem ninguém aqui? Tem certeza que tem gente lá, cara? Tem certeza que tem gente lá, cara? Tem certeza que tem gente lá, cara? Cara, aí tu quebra realmente o esquadrão, aí não dá para o esquadrão sobreviver desse jeito. Tava aqui de boa, fazendo vidinho aqui na paz. Caralho, não tem nada aqui, mano. Vamos lá fazer aquele bobular. Tem umas armas aqui, viu aqui? Não, eu já peguei a caixa. Tem que ficar de olho com os malucos lá na ponte e pegar a caixa também. Não, eu já peguei a caixa. Tem que ficar de olho com os malucos lá na ponte. Levanta o boneco. Como é que ele levanta esse boneco aqui? Tem que ficar de olho com os malucos lá na ponte. Olha lá o malucos de caminhão. Falei que tinha que ter deixado uma mina lá. Uma sniper aqui, que bizonha. Caralho, tá cheio de malucos lá para dar um... Não atira não, não atira não. Não é bom atirar não? Agora já era. Mas eu tô com uma pressão aqui. Me escondi, me escondi. Eles não vão ver, não. Eles não sabem de onde veio. Eles estavam de costas. Tem um cara aqui no telhado e me matou.